Música Na reta final para as eleições de 2012, o candidato à Prefeitura de Manaus, Arthur Neto, do PSDB, é o terceiro entrevistado da segunda rodada de debate da rede diário de comunicação. Jornalistas da redação realizaram uma sabatina, no tempo de 30 minutos, com perguntas relacionadas a projetos de infraestrutura para a cidade, bem como saúde e educação. Nós vamos primeiro respeitar, na inteireza, a lei de responsabilidade fiscal. Essa é uma questão essencial. Segundo, nós vamos fazer uma reforma administrativa que vai, sem dúvida alguma, poupar do custeio para que sobe dinheiro para o investimento. Um dos projetos do Prefeiturável é a implantação da tecnologia BRT, que, segundo ele, seria uma solução para o transporte coletivo de Manaus. O BRT pode se acoplar, se adaptar à realidade de uma tarifa de R$ 2,75. O ônibus alimentador custaria muito menos, joga para o BRT e o BRT leva o cidadão para o destino final. Após a entrevista, Arthur visitou a redação do jornal, na companhia do vice-presidente da rede diário, Ciro Anunciação. Confira a versão completa deste bate-papo em www.d24am.com.